Boa tarde, tudo bem? Vamos aguardar aqui alguns minutinhos para a gente ver se mais pessoas entram para compartilhar esse momento. Boa tarde, tudo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, coloquem aí no chat que vocês estão me ouvindo, tá bom? É muito bom para mim saber que vocês estão aí do outro lado. Eu separei essa temática sobre... Você conhece os profissionais que atuam com a Libras? Nós fizemos uma enquete lá no grupo e observei que ainda tem um pouco de confusão ao se referir aos profissionais que trabalham na área da surdez com a Libras. Às vezes, alguns pensam que é professor de Libras, o outro fala intérprete, o outro professor belíngue. Mas hoje, nesse bate-papo que eu vou ter com vocês aqui, espero que fique bem claro a diferença de atuação de cada um desses profissionais. E eu quero aproveitar também essa oportunidade para falar um pouco sobre responsabilidade social. Hoje, não tem intérprete aqui, o meu intérprete me deixou na mão. Então, eu vou tentar sinalizar um pouco aqui, fazer o português sinalizado, porque não tem como, nesse processo de falar na língua portuguesa e tentar expressar em Libras, realmente ele vai sair como português sinalizado. Por mais que a gente se esforce, tá bom? Então, coloque aí para mim no chat de onde vocês são e coloque para mim também, que eu quero saber. Você já é um profissional da área? Você já atua com surdos? O que você faz? Você é intérprete? Você é professor de Libras? Ou você é um professor bilingue? Em qual dessas áreas você atua? Ah, não? Você ainda não trabalha com a Libras? Hum, você está só aprendendo. Olha, mas é muito interessante pensar que realmente, quando estamos começando a aprender Libras, nós ainda não decidimos se vamos realmente tornar um profissional dessa área. Até porque, por exemplo, para ser um intérprete de Libras, nós precisamos desenvolver algumas habilidades. E no caminho desse processo de aprendizagem da língua, é que você vai perceber se você possui habilidades, se você vai seguir esse caminho mesmo, como um intérprete de Libras, por exemplo. Talvez você não siga o seu caminho, como um intérprete de Libras, mas pode se tornar um professor. Tá bom? Então, coloquem aí, para nós, no chat aí, qual é a sua profissão, ou se você ainda não é um profissional da área, mas se você quer ser. Então, você coloca aí, para a gente poder saber. Porque, inclusive, eu vou falar aqui umas questões bem importantes sobre a área profissional, sobre essa nossa área, que muitas vezes é bem confundida, né? Muito bem. Então, eu selecionei esses três profissionais. O professor de Libras, o intérprete de Libras e o professor Bilingue. Para nós entendermos em que área cada um desses profissionais, eles atuam. Certo? Olha, é importante entender que pode ser que um profissional intérprete também seja professor de Libras ou um professor Bilingue. Mas tudo depende da área que ele está atuando naquele momento. Certo? Vamos começar, então, a compreender a atuação do professor de Libras. O que o professor de Libras faz? Ele trabalha com o quê? O professor de Libras ensina, ele ministra aulas de Libras para surdos e ouvintes. É isso mesmo. Esse profissional, professor de Libras, ele pode ser, primeiro, ele pode ser um ouvinte ou ele pode ser um surdo. Depende. Ele pode ser chamado de professor, mas ele também, ele pode ser chamado de instrutor de Libras. Esses profissionais, esses profissionais, tá? Dentro dessa área, como professor de Libras, existe aí uma escolha, uma preferência por professor de surdos. Existe sim essa preferência. E é bem importante entendermos isso, porque às vezes a gente aprende Libras com ouvinte, depois a gente vê um surdo e aí a gente pensa, ah, não, mas professor de Libras pode, mas só surdo. Então, não existe essa regra, né? Essa regra, em geral, ela não se aplica. Tanto professores surdos como professores ouvintes, eles podem sim ministrar aulas de Libras. Tá ok? Agora, o que que é importante nós entendermos? Nós precisamos entender que quando, né, nós temos a nossa referência de profissional, a nossa referência de professor, é muito importante que nós tenhamos essa referência, mas que a gente continue pesquisando, né? Porque talvez o ensino daquele professor ouvinte, o ensino daquele professor surdo não seja de total satisfação. Então, é necessário você continuar pesquisando e continuar estudando. Dentro, por exemplo, de algumas instituições do governo, do estado, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né? Para atuar como professor, instrutor de Libras, dentro dos casos, centros de atendimento a pessoas com surdez, ali sim, o instrutor de Libras é obrigatoriamente surdo. Não existem professores de Libras ouvintes dentro desses centros de atendimento a surdez. É uma questão de legislação, né? Em outras áreas, nós temos aí, nos cursos particulares, professores ouvintes e surdos. Desde que tenham, né? Licenciatura em Letras Libras. Beleza? Acredito que ficou bem claro isso aqui. Agora, uma coisa é que nem todo professor de Libras, ele é intérprete. Nem sempre, né? Estamos falando de ouvintes. Na maioria das vezes, o intérprete, ele até pode ensinar Libras. Ele até ensina, e é muito bem capacitado para isso. Mas o contrário, às vezes, não acontece. Nem todo professor de Libras, né? Ele tem habilidades para atuar como um intérprete. Então, existem aí, dois momentos de atuação diferente. Nós precisamos prestar atenção. Tá bom? Aqui nós temos também, e vamos falar um pouco mais até abranger sobre essa profissão, que é a profissão de intérprete de Libras. Essa é a profissão que mais causa confusão. Algumas pessoas acham que só existe intérprete de Libras nas entidades religiosas. Outros pensam que só tem intérprete de Libras no contexto escolar. Mas isso não é verdade. Nós temos aí intérprete de Libras em várias áreas. Nós temos aí na área jurídica, né? Nós temos na área médica, da saúde, nós temos em vários outros contextos intérprete de Libras atuando. É claro, ainda não está muito bem estabelecido, né? Nem legalizado intérpretes que atuem somente em uma área, por exemplo. Intérpretes que sejam próprios ou nomeados para atuar somente em setor jurídico, que tenham conhecimento, né? de leis, conhecimento da Constituição, né? Ou outros intérpretes, por exemplo, que dominem muito bem a área da saúde e sejam intérpretes treinados para atuar somente nessa área, né? Ainda não existe nenhuma norma, nenhuma legislação que consiga diferenciar as áreas de atuação do intérprete. Então, no geral, quando o intérprete, ele é certificado para atuar como intérprete, ele provavelmente vai poder atuar em todas as áreas, na área educacional e assim por diante. Dentro dessas todas as áreas que eu citei aqui, a área que mais traz complexidade de compreensão é a área educacional. Por quê? Porque os intérpretes de Libras, eles recebem também, né? Um nome que vem junto, que é professor intérprete de Libras, certo? Qual que é a função do intérprete? Então, vamos entender. Primeiro, o intérprete, ele tem que ser ouvinte. Diferente do professor de Libras, que pode ser ouvinte ou surdo, para intérprete de Libras, precisa ser ouvinte. Porque precisa entender muito bem a língua portuguesa para estar passando para Libras ali naquele momento. Por isso, não pode se capacitar surdos para essa profissão, tá? Porque existe aí, até aqueles que usem aparelhos ou são implantados, que podem até conseguir ouvir um pouco, existe um grande risco de ter ruídos e de provocar alguma coisa que interfira na compreensão daquilo que a pessoa ouve. Para nós que somos ouvintes, já é difícil lidarmos com essas situações. Então, imagine os surdos, não é verdade? Então, nós precisamos entender primeiro que são pessoas ouvintes, certo? Que vão atuar em todas essas áreas aqui que já foram citadas. O intérprete educacional, apesar dele receber o nome de professor intérprete, ele não é o professor regente, ele não é aquele professor que está ali na sala com a responsabilidade de avaliar o aluno, certo? O plano de aula é feito pelo professor, não é feito pelo intérprete, né? Além do mais, existem alguns lugares que chamam o intérprete de Libras de professor de apoio, né? Porque ele está dentro da categoria do AEE. Só que o intérprete de Libras, na sua função, ele não tem as mesmas competências que o AEE. O AEE, ele também produz materiais e ele também tem ali um conteúdo diferenciado à parte do professor. O que não acontece com o intérprete de Libras. O que o intérprete de Libras, ele não estudou educação especial. O seu curso foi outro. Então, não pode se exigir do intérprete de Libras atuação de professor de apoio, porque a sua função não corresponde a essa. Então, nós precisamos entender isso porque muitas pessoas, quando entram para trabalhar com o intérprete de Libras, eles podem acabar recebendo responsabilidades e podem até cumprir funções que não pertencem ao cargo dele. Aquilo que ele realmente tem competência para cumprir. Ao passo que a responsabilidade de realizar determinadas situações é do professor, quem cumpre é o intérprete. Então, isso precisa mudar. Essa visão do intérprete de Libras dentro da sala de aula, ela precisa mover. Certo? Existe aí, então, uma problemática muito grande da relação do intérprete de Libras com todo o contexto escolar. O maior problema que o intérprete de Libras enfrenta hoje dentro de uma escola não é o aluno surdo, mas sim os regulamentos, os regimentos e questões éticas ali da comunidade escolar, dos professores, da diretoria. Esse é o maior desafio que o intérprete de Libras tem, porque a sua função é mal compreendida. Então, vamos nos atentar a isso, a função do intérprete de Libras é interpretar de uma língua para outra, sem inserir informações, sem inserir sua opinião, mas sim, sem trazer na tona, trazendo para o professor as dificuldades que o aluno está passando, trazer propostas para os professores sobre a adaptação curricular, sobre a adaptação do material para o aluno surdo, mas sempre fazer isso sobre a supervisão, sobre a coordenação ali, da responsabilidade do professor regente e da coordenação escolar, para que ele não possa, não precise carregar para si uma responsabilidade que não lhe pertence. Agora, dentro desse contexto também do intérprete de Libras, nós temos uma diferença de atuação do intérprete para o professor. Por quê? Porque o professor, tanto de Libras, como o professor, bilingue, esses dois profissionais, eles atuam no ensino, então eles podem fazer um plano de aula, eles têm tempo para pesquisar, eles têm tempo para poder verificar se aquela informação que chegou ali, ela é uma informação válida, ou se ela é uma informação que passou ali, né, por um processo de reforma, então existe uma informação mais atualizada, né, existe ali um estudo da didática, né, o professor, ele vai poder tirar um tempo para escolher qual a didática que ele vai aplicar aos alunos, né, e um intérprete de Libras é diferente. Em qualquer área, inclusive a área educacional, o intérprete de Libras, ele, na maioria das vezes, ele não tem acesso aos planos de aula dos professores. Ele lida muito mais com a informação que está chegando na hora, certo? Então, por isso que a gente considera, né, essa profissão, uma profissão que tem aí uma exigência maior da parte cognitiva do intérprete. Ele vai precisar processar informações de uma forma muito mais rápida do que um professor que tem tempo ali, né, de revisar e escolher o que ele vai ensinar, certo? Então, essa exigência cognitiva do intérprete é muito mais cansativo para esse profissional, né, o que ele, por exemplo, levaria aí talvez uma, duas horas para fazer, né, um trabalho de forma tranquila, né, o intérprete de Libras vai precisar processar essa informação extremamente rápido, né, sem, principalmente quando ele não tem acesso, não teve acesso ao contexto que o professor está trazendo para a sala de aula, né, então isso também é algo muito sério, acontece demais nas escolas, quando os professores, né, trazem a sala de aula, as temáticas naquele momento, eles mudam, por exemplo, o que vão ensinar, adaptam em cima da hora, né, e o intérprete ele não tem tempo, né, para revisar, né, verificar se aquele sinal que ele vai usar é o adequado, ele não tem esse tempo, então ele precisa estar se atualizando muito, né, estar usando as suas horas extras para ficar por dentro do que vai acontecer. Então, isso é bem interessante nós pensarmos agora nessas diferenças, não é verdade? Você está percebendo então que você não atua como professor de libras, mas sim como intérprete, não é verdade? Porque as pessoas te chamam de professor de libras, mas na verdade você é um intérprete, né, e isso exige de você competências e habilidades, né, que não são as mesmas de um professor de libras, correto? Então, por exemplo, vamos agora fazer uma análise aqui. sobre um professor de língua inglesa. O professor de língua inglesa, ele pode ser um nativo, alguém que nasceu em um país falante daquela língua, da língua inglesa, mas ele também pode ser um professor do nosso país, pode ser alguém que nasceu aqui no Brasil, nunca viveu fora, nunca visitou um país falante da língua inglesa, mas ele então se habilita como um professor de língua inglesa e ele vai para as salas de aula e ensina essa língua nas salas de aula. Ele é um professor de língua inglesa. Agora, nós temos o intérprete de língua inglesa, né, A atuação é a mesma? A atuação do professor de língua inglesa é a mesma atuação do intérprete de língua inglesa? Não é. Não é a mesma coisa. Então, o intérprete de língua inglesa, ele precisa passar por uma prova, né, se chama proficiência linguística. Quando ele termina e conclui aí então os seus anos de curso universitário, né, ele vai então realizar essa prova de proficiência linguística para saber se ele tem capacidade de atuar como intérprete de língua inglesa. Apesar dele poder ensinar a língua, a única coisa que vai autorizar ele a atuar como intérprete oficialmente falando, vai ser esse certificado de proficiência linguística. A mesma coisa é com esses profissionais, professor de libras e intérprete de libras. Por isso que nem todo professor de libras é intérprete. Porque para ser intérprete, ele também precisa passar pela proficiência linguística. Ele precisa ser avaliado como um profissional capaz de usar suas habilidades linguísticas e cognitivas para realizar adaptações linguísticas na hora que ele está realizando a sua performance. Certo? Por que isso é importante? Porque existem expressões veja bem que não possuem uma equivalência de um idioma para o outro. Até mesmo no inglês para o português. Nós temos essas diferenças. A mesma coisa acontece com a língua brasileira de sinais, qualquer língua de sinais e a língua falada do seu país. Nos momentos de tradução existem palavras que se equivalem mas existem palavras que não. Certo? Então eu vou usar um exemplo agora para nós podermos meditar nisso. Vou dar uma olhadinha aqui brevemente enquanto vocês aguardam. isso mesmo. Então eu vou usar um exemplo que é um termo muito usado entre as pessoas e às vezes pode surgir até uma discussão quando fala mas termos usados pelas religiões pelas igrejas. Existem alguns termos que eles são bem parecidos de uma igreja para outra. Mas existem alguns termos que não. porque tudo depende do contexto e do conceito e do conceito que aquela entidade religiosa tem sobre aquele termo aquela palavra aquela afirmação. Então algo bem simples que nós podemos refletir é sobre a palavra igreja. a palavra igreja. Na língua portuguesa igreja pode se referir tanto a construção física ao templo mas também pode se referir ao grupo a comunidade de pessoas a pessoas mas também pode se referir a religião. Então a gente já se acostumou a usar essa palavra igreja e a gente já sabe adaptar ela no contexto que a gente quer. Quando a gente fala que a igreja foi demolida ou que a igreja aconteceu uma chuva temporal atingiu a igreja e a igreja desabou por exemplo nós estamos falando do prédio do físico da igreja mas em outros contextos a gente pode estar referindo as pessoas ou até mesmo a religião. Aí quando a gente aprende libras ensinam pra gente que em igreja a gente faz assim a casa e a cruz casa cruz só que o surdo ele entende que isso aqui é uma casa que tem uma cruz em cima então ele vai relacionar isso a uma igreja que tenha esse desenho que tenha esse formato de uma cruz em cima né então acaba que no momento de tradução quando a gente quer falar de pessoas a gente vai fazer igreja física ou a gente vai falar de pessoas de grupo de pessoas se no português está se referindo a religião né então por que que eu não faço sinal de religião ao invés de usar o sinal da igreja então são todas questões que nós precisamos raciocinar usar nossas habilidades linguísticas pra escolher né o termo mais adequado pra se traduzir pra aquela pessoa então precisamos nos desprender dessa forma né e aprender a raciocinar e criar uma equivalência mais próxima quase que perfeita perfeita não vai existir mas precisamos tentar encontrar o melhor termo a melhor forma de se traduzir nessa língua bom então é isso falamos um pouco sobre essa profissão e aqui nós vamos falar sobre a profissão do professor bilingue né onde que esse professor atua então esse professor ele pode ser surdo ou ouvinte qualquer um dos dois e eles vão atuar aí nos currículos escolares ou também particulares eles vão ministrar aulas de diferentes conteúdos diversas matérias pode ser português matemática pode ser boa tarde angélica seja bem vinda pode ser química física né inclusive é importante falar sobre isso aqui porque os profissionais bilíngues professores bilíngues né que são especializados em áreas específicas eles são muito poucos muito poucos a gente não tem encontrado são raros então podemos pensar um pouco será que eu não posso me tornar um professor bilingue né alguém que pode ensinar uma matéria com química com física né por meio da libras né é uma profissão que é rara são poucos profissionais né que estão aí dominando esses tipos de currículos com a libras então é importante pensar também em se especializar nessas áreas né intérpretes podem se especializar né para se tornar professores bilíngues por que é importante ressaltar isso nós vimos aqui que eu já falei sobre os desafios do intérprete de libras né ele não tem competências e responsabilidades sobre seu aluno igual ao professor regente com quem ele trabalha né no caso do professor bilingue não ele vai ser o professor responsável por aquela turma então ele vai fazer os planos de aula naquela língua ele vai produzir materiais naquele idioma ele vai poder avaliar o aluno surdo né de acordo né com as habilidades que o aluno desenvolveu então é muito importante pensarmos nessa profissão ela é uma profissão que aproxima mais do indivíduo surdo do que a interpretação no caso em sala de aula apesar de que o intérprete pode atuar em vários contextos mas no caso do contexto educacional o melhor modelo são as salas de aulas bilíngues porque tudo já é feito pensando nele pensando em um surdo não é verdade? Oi Adriana seja bem vinda então são coisas que nós precisamos refletir não é? se nós já somos profissionais né da área entender realmente qual que é a área de atuação né o que que eu sou eu sou intérprete eu sou professor de libras né eu sou professor bilíngue ou eu sou mais de uma coisa eu posso atuar em mais de uma área não é verdade? então é importante pensarmos nisso um professor por exemplo é lá na sala de aula né inclusiva ouvintes e tem o surdo aí tem o professor e tem o intérprete aí o professor vai dar aula de inglês o intérprete ele não sabe inglês como que ele vai traduzir diretamente do idioma para um outro do qual ele nem conhece qual a lógica vocês veem nisso? complicado não é? mas e na sala bilíngue? na sala bilíngue o professor né que pode dominar a língua inglesa ele vai usar uma linguagem mais tecnológica uma linguagem mais computadorizada e o surdo ele é capaz de aprender eu tive aluna eu tive uma aluna surda que ela me surpreendeu bastante quando eu cheguei na sala de aula a primeira vez eu peguei uma vaga para trabalhar no final do ano à noite eram apenas dois meses de trabalho com essa aluna e me falaram que ela era uma aluna muito indisposta ela nunca estava afim de estudar então quando eu entrei foi desafiador por isso porque ela realmente estava muito cansada muito desanimada mas eu observei que quando ela usava o celular e ela inclusive me mostrou depois de um tempo que a gente se aproximou um pouco mais que ela tinha amigos surdos em várias partes do mundo e ela sabia inglês melhor até do que o português ela escrevia várias palavras em inglês e ela também dominava a ASL que é a língua americana de sinais não só a língua americana de sinais mas ela dominava várias línguas inclusive línguas árabes então essa aproximação tecnológica que a gente vê hoje ela também mudou o modo de nós profissionais e do surdo se comportar com a língua isso exige que a gente também evolua que a gente também aprenda porque os alunos surdos eles estão vindo de uma geração muito mais globalizada do que a nossa da nossa época não é verdade? então esse surdo porque ele não pode aprender a língua a inglesa a ASL por meio de tecnologias a língua da computação não é? a língua digital que nós temos hoje podem aprender mas nós precisamos então mudar esse modo de ver e chegar ali numa sala de aula como intérprete discutir isso com o professor mas deixar que ele resolva isso ah como que você olha minha opinião é essa é essa eu acho que assim fica melhor não é? agora como o professor bilingue ele já tem muito mais autonomia pra decidir o que ele vai ensinar pra aquele aluno e esse aluno não tem uma chance de evoluir muito mais o progresso dele não vai voar não é? coisa que leva anos pra um aluno surdo aprender numa sala de aula inclusiva numa sala de aula bilingue esse processo vai render muito mais né? então fica essa dica também né? pra nós que somos intérpretes pensarmos em ser o professor bilingue é e quando eu comecei a trabalhar há muitos anos né? eu dava aula de reforço e eu também atuo atualmente como professora de reforço eu sou professora bilingue particular porque onde eu moro não tem não tem essa área de salas de aulas bilingue não existe né? esse regulamento aqui nem escola nem salas de aula então eu atuo como professora bilingue particular dando aulas para alguns alunos surdos aí reforçando as matérias ensinando as matérias nesse momento eu não sou uma intérprete né? eu sento como aluno e ensino a matéria para ele então eu ministro uma aula é diferente né? mas eu também atuo como intérprete de Libras em salas de aula eu comecei como intérprete de Libras no ano de 2009 já até perdi a conta mais de 20 anos né? é então deixa eu ver aqui que tá eu acho que desligou a câmera ah voltou deu uma pequena desconectada mas voltou vocês estão me vendo bem aí? acho que não agora voltou ok vou dar esse tempinho aí pra quem chegou olha eu já falei bastante coisa aqui hoje né? já falei um pouco sobre a profissão do professor de Libras do intérprete de Libras eu trouxe aqui algumas discussões pra quem tá chegando agora sobre o intérprete educacional sobre a atuação desse intérprete educacional e finalizei aqui por último que eu estava falando sobre a atuação do professor bilingue e a importância dessa profissão né? então é isso então fica pra nós podermos meditar sobre essas profissões e também sabermos nos referir da forma correta as vezes a gente fala eu sou professor de Libras mas eu atuo como intérprete de Libras então tem diferença tem se naquele momento você você é um intérprete de Libras numa sala de aula né? você não é professor de Libras você não é professor de apoio você não é você é intérprete de Libras apesar de trazer com você essa nomenclatura porque não existe uma outra forma de se registrar essa profissão a que tem é essa a função ela é diferente então vamos observar isso aí e agora vou começar a falar sobre a responsabilidade social a responsabilidade social que é a responsabilidade social de quem está aprendendo Libras né? que as vezes a gente pensa eu vou aprender Libras mas é só para comunicar né? mas nesse caminho você acaba descobrindo muita coisa e você vê que a comunidade né? a comunidade surda ela precisa muito de pessoas né? que saibam interagir com ela nós não estamos falando só de uma língua nós estamos falando do ser humano né? as pessoas falam eu amo a Libras né? mas na na verdade nós amamos as pessoas independente do que elas são tenham isso em mente né? tendo isso em mente o seu trabalho por meio da Libras ele vai alcançar objetivos realistas né? porque você vai descobrir o seguinte tem ouvintes que são pessoas com depressão vocês conhecem alguém com depressão ouvinte? mas tem surdo com depressão também sabe aquele ouvinte que tem câncer? tem surdo com câncer também tem ouvinte né? que tem problemas financeiros tem surdos com problemas financeiros também então nós temos aí vários problemas que são problemas sociais não tem nada a ver com a língua e a gente tem que pensar nisso a gente tem que pensar em ter essa empatia então quando eu comecei a aprender Libras eu enfrentei muitas coisas novas porque eu nunca tinha né? entrado em um grupo de pessoas que tinham tantas necessidades porque ele precisa de um acompanhamento no médico ele precisa de um acompanhamento no advogado né? nós por exemplo podemos nos comunicar falar conversar com a família trocar opinião mas o surdo muitas vezes ele é sozinho ele não tem ninguém pra ele conversar nem Libras agora né? dessa globalização desse aumento aí do uso da internet esse acesso a informação hoje é muito mais fácil os surdos terem informação mas ainda assim muita coisa falta muita informação ainda é necessária chegar pros surdos então você tem que pensar qual é a minha responsabilidade social estou aprendendo Libras mas você vai se deparar com situações que você vai precisar tomar decisões existem surdos que eles possuem eles têm problemas familiares graves surdos que sofrem abusos né? surdos que já passaram muitas humilhações e a gente tem que ter uma postura profissional de chegar nesses ambientes e fazer o surdo ter voz falar o que ele quer falar o que ele pensa e se expressar não é fácil eu vou dizer pra vocês que a gente fica muito comovido com as situações que a gente vê acontecer que são inúmeras né? eu já passei por acompanhamento médico de uma situação né? muito grave infelizmente eu não posso relatar né? que é por questões éticas mas eu vi né? o surdo sendo tratado diferente por causa da sua condição de surdez eu vi presenciei fui testemunha só que as pessoas elas fazem isso de uma forma tão intrínseca que elas não percebem que elas estão tratando uma pessoa de uma forma diferente só porque ela é surda por exemplo seja qual for a condição que a pessoa tenha né? qual for a doença ou a condição que ela seja portadora mas ficou muito evidente pra mim naquele testemunho que eu dei que foi um caso de conselho tutelar eu precisei representar além de intérprete eu fui testemunha do caso então veja só então a nossa responsabilidade social ela vai muito além a gente tá ajudando a pessoa numa situação e depois a gente pode ser testemunha de algo né? temos que aí depor representar todas as situações mas fica muito claro que as diferenças sociais elas são gritantes são gritantes e o nosso trabalho como profissionais não é só por exemplo eu estou aqui não estou só ensinando Libras né? a minha responsabilidade é também ensinar vocês né? a pensar nas situações que vocês podem enfrentar e também se preparar pra enfrentar isso de uma forma legal profissional e você sair uma pessoa limpa né? você sair uma pessoa idônea sem ter envolvido em nenhum problema isso não é fácil você também não sofrer não é que não diga que eu não sofra é claro que a gente sofre com as situações que a gente vê é fato né? mas envolve nosso crescimento social tá né? o pessoal também a gente evolui muito quando a gente trabalha com essas pessoas né? a Libras ela evolui as pessoas que estão convivendo ali não é por causa da Libras novamente eu vou falar é uma questão humana é de pessoas seres humanos que estão ali com sentimentos iguais aos nossos passando os problemas iguais aos ouvintes a diferença é a forma que você vai receber a informação muitas vezes né? pode ser até de uma forma mais drástica ou dramática mas enfim eu já comentei anteriormente também sobre como que é positivo aprender a Libras como ouvinte além de você pensar nessa responsabilidade social que você tem né? quando você começa a aprender você vai se deparar com um surdo e de repente ele te conta uma coisa ele precisa da sua ajuda e você vai acabar entrando mergulhando nesse mundo né? e dali você vai ter que saber como se portar né? a Libras ela traz outros benefícios pra nós que somos ouvintes como benefícios cognitivos né? ela é uma língua muito visual e aí quando nós temos né? então esse contato com a Libras nós também passamos a desenvolver as nossas habilidades visuais e a gente precisa disso até pra gente conseguir comunicar com o surdo de forma eficiente a gente precisa desenvolver as nossas habilidades né? visuais pra montar aqui o nosso espaço de uma forma legal na hora de contar uma narrativa na hora de contar uma história né? agora um dos benefícios que a Libras trouxe pra mim foi a desenvoltura em falar era uma coisa que eu não tinha porque eu era muito tímida né? eu aprendi a língua de sinais ainda quando eu era criança mas mesmo assim eu era muito tímida porque a gente não utilizava a Libras né? e a língua de sinais como utilizamos hoje era diferente era uma coisa aleatória né? e na adolescência também eu era muito tímida eu tinha muita dificuldade de me expressar eu tinha muita vergonha até de manter contato visual com as pessoas mas eu observei que depois de ter contato com a Libras né? eu me tornei uma pessoa assim com uma maior desenvoltura principalmente para o lado artístico então você pode tirar um tempinho pra pesquisar pra ler né? até lá no grupo nós vimos alguém comentando que estava estudando sobre o autismo estudando sobre o autismo estudando sobre a hiperatividade então essas pessoas que possuem né? essas condições neurotípicas elas são elas são muito visuais e elas podem se beneficiar também da Libras é muito interessante ter né? uma imagem que a Libras ela tem uma ação social né? muito maior do que aquela que a gente conhece que é apenas uma língua né? ela pode assim trazer muitos benefícios pra todos nós eu agradeço muito quem me acompanha online né? algumas pessoas não puderam participar deixaram lá um recadinho dizendo que hoje não podia estamos de férias ainda não tem problema mas o vídeo vai ficar salvo e vocês podem vir acompanhando depois tá bom? um grande beijo e até a próxima vez tchau tchau